O primeiro convênio da economia do Ministério da Ação pela gestão do CECO fez vários convênios com ministros do PSDB e outros convênios com o Ministério da Ação. É uma ONG que foi criada há 20 anos atrás. Os fundadores foram Betinho, Rubem Alves, meu pai tem um dos associados fundadores. O Pairo recebe qualquer tipo de remuneração dessa ONG desde 2009, dois anos antes de eu virar Ministro da Saúde. Ele fez uma carta se retirando de qualquer cargo de direção da ONG para não participar de nenhuma definição de projetos referidos à ONG no ano novo. O primeiro convênio que fez foi na gestão do CECO, com outros ministros do PSDB, parcerias com outros estados, passou todo o procedimento regular, legal, público, predital público, tiveram propostas da comunidade que foram rejeitadas tecnicamente e propostas que foram aceitas tecnicamente. Por isso foi empenhado em firmar um convênio no final de 2013. Já tinha tido um convênio em 2011, ninguém questionou, e também teve um convênio agora em 2013. Agora, eu sei que o fato de eu estar saindo do Ministério da Saúde, eu vou entrar numa missão onde cada ato vai querer ter exploração política. Então, para poupar, inclusive, a própria instituição, para que ninguém faça qualquer tipo de exploração política contra a instituição, que existe há 20 anos, fundada por pessoas como Rubem Alves, como Betinho, como meu pai, que é um dos associados, fundadores, voluntários, sem receber remuneração, eu tomei a decisão hoje de solicitar o jurídico do Ministério a tomar todas as medidas legais possíveis para cancelar esse convênio, mesmo ele tendo passado por todos os procedimentos legais, regulares, existindo qualquer tipo de regularidade dele. Então, eu pedi ao meu jurídico de tomar todos os procedimentos jurídicos legais possíveis para que se cancele esse convênio, mesmo antes de ter sido repassado qualquer recurso para ele, não foi repassado nenhum como recurso, mas decidir que se cancele para que não se dê espaço para qualquer exploração política que venha atacar uma instituição como essa. O senhor sabe do que é isso? Eu estou falando que eu tomei a decisão de todos os procedimentos regulares de licitação, a definição é de um corpo técnico do Ministério da Saúde, então toda a parte regular, edital público, procedimentos regulares que são feitos, e análise técnica que é feita pelo corpo técnico do Departamento de STA e do Ministério da Saúde, foram feitos e cumpridos. Claro, assim como os outros convênios anteriores que ela teve, não teve nenhuma irregularidade nesse convênio. A minha decisão é uma decisão pessoal quanto ao Ministério da Saúde para poupar a instituição da exploração política que vai tentar fazer, não pelo paro de serviços da saúde, mas pelas outras missões que eu vou cumprir. Até para que não fique nenhuma dúvida sobre a misura dos meus atos, tomaram-se uma decisão, porque a minha decisão pediu ao jurídico que veja qual é a medida jurídica possível para cancelar o que é imediato. O senhor já conversou com a ONG que vai cancelar? Não, não cabe a mim falar isso. Isso vai ser tratado tanto pela equipe técnica, quanto pela equipe jurídica do Ministério da Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri